Quer aprender a criar peixes em casa do jeito certo? É claro! Então você precisa fazer um filtro biológico, pois sem essa parte aqui não tem como ter sucesso na criação de peixes. Olá, eu sou o Carlos Alain e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai aprender em quatro passos como construir uma cama de cultivo como essa aqui, que é o local onde ocorre a filtragem biológica. Aqui a água é tratada e depois devolvida mais limpa para os peixes, gerando grande economia de água. Veja o que você vai aprender hoje. No passo 1, você vai aprender como construir de forma detalhada o filtro biológico. No passo 2, você vai aprender a fazer um sifão bem simples, que serve de temporizador e não precisa de energia elétrica, e que vai aqui, dentro da cama de cultivo. No passo 3, vou lhe ensinar como adubar sua aquaponia, gastando quase nada. E por último, no passo 4, vou revelar quanto gastamos para fazer esse filtro. Aproveite e se inscreva em nosso canal, para você não perder os próximos vídeos. Então vamos começar. Já pegamos um tambor de 200 litros, cortamos ao meio com a maquita, e agora temos essa bandeja aqui de 100 litros. E agora, vamos colocar aqui a flange de 25 milímetros, com a parte lisa para dentro e a rosca para baixo. Vamos fixá-la em uma base de madeira. Escolhemos esse material para fazer a bancada, porque nós já tínhamos aqui, mas você pode fazer de metalom, pode fazer de ripão, ou até chumbar ferros na parede, para você descansar essa bandeja aí em cima, que vai sair muito mais barato. Vamos fixar pregos, parafusos com porco e arruela, para que a nossa cama de cultivo fique bem firme. Aqui é um detalhe de como abrimos a parte superior da tora de eucalipto, para colocar o ripão. Para fazer uma cama de cultivo, você também pode usar materiais mais baratos, como essa bandeja preta aqui, que é uma maceira, utilizada na construção civil. Pode também usar uma caixa de isopor, que você não quer usar mais. Olha na maceira aqui como é que fica legal. Pronto, agora que nossa bancada está pronta, vamos para a próxima etapa. Para a construção do sifão, vamos pegar um pedaço de um cano de esgoto de 50, tamanho de 27 centímetros, um tubo de água de 25 milímetros, do tamanho de 22 centímetros, um cap de 50. Vamos passar um pouquinho de silicone. Colar essa parte, olha aí como ficou no total, 27 centímetros e meio. É o tamanho desse copo, que é a parte mais importante do sifão. Com uma broca de 10 milímetros, vamos fazer um furo para encaixar a mangueira. Eu gosto de usar essa mangueira de chuveiro, geralmente a gente não usa. E aí você pode aproveitar aqui. Vamos fazer quatro dentes de 2 centímetros de altura, por um de largura. Pode ser feito esses dentes com a maquita, como vocês estão vendo aqui, ou utilizando uma serra. Então com cuidado a gente faz esses dentes, que vai ser por onde a água vai passar. Logo mais você vai entender como vai funcionar esse sifão. E aqui uma demonstração com a serra, para você perceber que é possível fazer também com a serra, caso você não tenha uma maquita aí na sua casa. Olha só a colocação da mangueira. Veja por dentro. A mangueira não pode encostar totalmente no outro lado do tubo. Fica ali no meio, mais ou menos, tá vendo? Agora você dobra a mangueira por cima do cano. E prende a mangueira usando esse lacre. Não aperte muito, para não fechar a passagem de ar. Essa mangueira branca, a função dela é passagem de ar. E aí a gente mede aqui 3 centímetros acima do final do cano de esgoto e a gente faz o corte. E aí, tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva para você continuar aprendendo sobre criação de peixe sem caixa d'água. O próximo passo agora, vai ser colocar um pouquinho de silicone nessa parte aí, porque a gente não quer que tenha saída de ar. A gente quer criar um ambiente de vácuo. Um pouquinho de silicone e você vede essa passagem aí, para evitar a saída de ar. Pronto! Já está pronto o nosso sifão. Próximo passo agora, é fazer uma proteção para o sifão. Com um cano de 100, vamos fazer alguns cortes, para permitir a passagem de água. Olha só, eu não preciso fazer esses cortes em todo o cano. Esse cano de esgoto, ele tem 35 centímetros de altura. Agora vamos para a montagem do sifão dentro da cama de cultivo. Primeiro colocamos o tubo de 25. Depois nosso copo. E por último, a proteção. Veja que a proteção, não precisei cortar, fazer cortes até em cima. Até ali, aproximadamente ao meio, é suficiente. Vamos agora fazer a colocação das pedras brita. Essas pedras vão servir de moradas para as bactérias que filtram a água. Então percebam que aquele cano de 100 que nós cortamos, é para fazer a proteção, para evitar que as pedras atrapalhem o funcionamento do sifão. Então, você vai gastar aproximadamente um carro de mão bem cheio de brito. E não precisa encher até em cima. Deixe aí uns 3 centímetros sobrando. O próximo passo agora, é montar a tubulação hidráulica da água que vai chegar para ser tratada na nossa cama de cultivo. Saindo de lá de baixo da bomba, vamos colocar uma mangueira de 25. Encaixar aí um pedaço de cano. Depois encaixar nesse T azul. E logo acima do T, vamos colocar uma curva. E para a direita, a água vai ser desviada para a caixa dos peixes. E uma parte da água vai ser direcionada para a cama de cultivo para ser tratada pelas bactérias e pelas plantas, como eu já expliquei. Estamos utilizando toda a tubulação de 20 milímetros. Vamos colocar aqui um registro, para que a gente possa controlar a quantidade de água que a gente quer que caia na cama de cultivo. Fique até o final, pois vou mostrar para vocês mais adiante como ocorre todo o processo de purificação da água aqui dentro desse sistema biológico. E vamos utilizar aqui uma bomba de 2.700 litros por hora. Isso porque o nosso sistema tem uma caixa d'água de 500 litros. Mas você pode fazer esse mesmo sistema com uma caixa d'água de 1.000. E aí você vai colocar uma bomba de 4.500 a 5.000 litros por hora. Perceba que uma mangueira de 25 milímetros encaixa perfeitamente na bomba e também encaixa nesse pedaço de cano de meia. Fica tão ajustado que não precisa nem colocar uma abraçadeira. Eu vou deixar logo aí abaixo os links dos materiais básicos que você precisa para iniciar uma criação de peixes em casa. Agora vamos fixar com esses lacres toda a tubulação, para que não fique solta e corra o risco de se soltar, se desprender com a pressão da água. Agora aqui embaixo da cama de cultivo, eu já deixei aquela rosca justamente porque agora vamos fazer a saída de água da cama de cultivo retornando para o santo. Vamos deixar aqui embaixo com 15 centímetros. Então a água vai entrar por cima, vai ser tratada pelas plantas e pelas bactérias, depois sair mais limpa aqui por baixo, por esse cano. Vamos colocar aqui o joelho para evitar que a água seja jogada para fora do santo. A nossa cama de cultivo está quase pronta. Agora vamos colocar algumas budas de plantas e esperar algumas semanas. Olha só o que já cultivamos por aqui. E olha só a qualidade dessas plantas de hortelã. Incrível, não é? Atualmente a nossa cama de cultivo está assim, com o tomateiro carregado, repleto de frutos. Temos também aqui a taioba, que além da filtragem, ela serve de alimentação para os peixes, gerando economia de ração. Isso não é incrível? Muita atenção agora, pois a melhor parte do vídeo vai começar. Estou indicando aqui a pedra brita, por ser uma opção mais barata e fácil de encontrar. Mas você pode usar também cacos de telha e argila expandida, pois quanto mais poroso o material, melhor. Veja essa comparação. Enquanto um quilo de brita pode tratar 100 litros de água, um quilo de cacos de telha vai tratar 150 litros, e um quilo de argila expandida poderá tratar até 400 litros de água. Os poros são furinhos que formam canais bem pequenos, que servirão de moradia para as bactérias que vão purificar a água. Quanto mais bactérias filtradoras, melhor. As bactérias também moram na superfície das raízes. Olha só. Essa cor escura nas raízes, que chega a formar uma película, possui milhões de bactérias boas aí. As bactérias que vão purificar a água, moram nas pedras e também nas raízes. Essas bactérias boas vão pegar a amônia tóxica produzida pelos peixes e pelos dejetos, e vão transformar tudo em nitrito, e depois em nitrato. O nitrato vai servir de adubo para as plantas. Ou seja, o que era tóxico, virou adubo para as plantas. Então você deve aproveitar e colocar aqui plantas que você gosta de consumir diariamente, como tomateiro, morangueiro, alface, agrião, taioba. A taioba ainda vai servir de comida para os peixes. Isso não é fantástico? Com certeza! Como as raízes das plantas e também as bactérias boas precisam respirar, o ideal é que a cama de cultivo não fique permanentemente cheia de água. É por isso que colocamos o sifão. O sifão vai esvaziar periodicamente a caixa. É como se fosse uma maré, enchendo e esvaziando, permitindo a entrada de oxigênio para as raízes e as bactérias. Lembre-se que as plantas que colocamos aqui não são aquáticas e as raízes precisam respirar. Veja o momento da descarga. A água desce com muita pressão, esvaziando rapidamente a cama de cultivo. De repente o sifão dá entrada de ar e a água para de repente. Isso se repete a cada 5 minutos aproximadamente. Interessante, não é mesmo? Agora vamos para a terceira parte dessa aula, a adubação do sistema. Mas antes, deixa o seu like como uma forma de gratidão por esse conteúdo. Pronto, já deixou aquele like? Agora sim! Lembram que eu falei que as bactérias liberam nitrato para as plantas? Além do nitrato, que é uma fonte de nitrogênio, as plantas precisam de outros nutrientes para se desenvolver. Então vou lhe dar uma dica muito barata para você adubar o seu sistema. Veja essa receita simples. Para fazer um super adubo para a nossa aquaponia, vamos utilizar dois ingredientes. Primeiro, vamos colocar uma colher de calcário dolomítico dentro do regador. Depois, uma colher de cinza de madeiras. Coloque um pouco de água e agite. Depois, despeje um pouco dentro do santo, pois aqui a bomba vai se encarregar de misturar e levar para todo o sistema. Também coloque um pouco dentro da cama de cultivo. Você pode repetir esse processo uma vez por mês, pois com o tempo, as plantas e as bactérias vão utilizar os nutrientes e também com as trocas parciais de água ao longo do tempo, vamos perder parte desse adubo. Veja como as plantas respondem bem a essa adubação. Nas cinzas, vamos encontrar alguns nutrientes importantes como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, manganês, ferro, zinco e cobre. Já o calcário dolomítico é rico em cálcio e magnésio. E ainda vai ajudar a regular o pH da água, mantendo em níveis adequados para as plantas e peixes. Esses nutrientes não serão importantes só para as plantas, mas também para as bactérias, deixando sua colônia de bactérias muito mais eficiente para a filtragem da água. Agora vamos para a última etapa. Vamos ver quanto custou essa cama de cultivo, que vai servir de filtro biológico para o nosso sistema. E aqui está a lista de materiais e o valor total que gastamos. Ah, e clique aqui para conhecer as três formas de ganhar dinheiro com a criação de peixes em casa. Obrigado e até a próxima!